Boa tarde galera, 366 no ar hoje com a presença da Pathy, Patrícia Angélica, que é minha amiga A gente vai cantar uma música pra vocês da Rita Lee Essa é a música 204 do projeto Não Perca a Conta Essa música é Desculpe o Aue Isso Mas como eu cantei umas músicas repetidas, porque eu não sabia, não olhei na planilha antes de cantar A gente tá sempre cantando umas músicas extra Então de repente se você quiser ficar até o final, você consegue assistir alguma coisa que não tá no roteiro Vamos lá Desculpe o Aue Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome E rilha de motim Perdi a cabeça Esqueça Desculpe o Aue Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome E rilha de motim Perdi a cabeça Esqueça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se plane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Com você vou roubar os anéis de Saturno Desculpe o Aue Desculpe o Aue Eu não queria magoar você Eu não queria magoar você Talvez Saturno Um belo e dia eu resolvi mudar E faze tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia eu vou lhe telefonar Pra te dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia eu vou lhe telefonar Pra te dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se puxar De tanto a gente se beijar De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você com você com você rolar, rolar rolar, rolar com você rolar, rolar rolar, rolar com você valeu, agora é o principal agora foi agora tem o principal, né? é aí eu vou ter que fazer toda a apresentação do mundo isso desculpe o auê eu não queria magoar você foi ciúme sim fez leve de fome em ilhas motim perdi a cabeça tava bem, mas me embaralei desculpe o auê desculpe o auê desculpe o auê um belo dia eu resolvi mudar fazer tudo o que eu queria fazer eu esqueci era o veneno de tocando não, vamos fazer então junto desculpe o auê e aí e aí e aí